Tá tudo ok? Tranquilo? Graças a Deus tudo certo Pergunta pra você tá tudo ok, tudo tranquilo com ele Ah, muito bom Manda uma mensagem pro pessoal que te ama Gavariz com estúdio de Católico B Cai muito na graça Uva Maia amiga Uva Olá galera Filipe é uma amiga Cusão Ele já aprendeu as palavras necessárias Arrombado Viado É isso que o pessoal ensina É isso A primeira coisa que aprende é isso aí É isso Eu não Avisa pra ele que a gente não quer saber de nada sobre ele Na verdade é que nós só se juntamos aqui pra xingar o Felipe Bragança Em três línguas diferentes Sobe mimosa Gabriel de Plurra Felipe Bragança Na atriz E a maior gosto Pra Plurra Plurra Pra Felipe Bragança Ele pode falar Coisas bem ruins Sobre o Felipe Bragança Boa 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 De hoje A galera Quer saber se a pochete russa De Pandora Vai ser A pochete de Pandora russa Vai ser aberta Ok Secreta No problema Dinheiro No problema Secreta No problema Aprendeu Não sabe do que a gente tá falando Ai cara Aprendeu Então é isso galera Só tem merda dando com a gente Troca pela riva E útil esse nome E vamos falar O básico Como é que tá Nessa Da adaptação dele Como é que tá Esse tempo Que tá achando do Brasil Eu gosto do Brasil Já tá estudando português Já usou no novo mistério Ele tá conhecendo lugares novos Mas é muito difícil encontrar Academia com pesos pra ele Por isso que ele tá colocando As pessoas pra sentar Em cima dos aparelhos Na academia É verdade isso É muito forte Ele fazendo supino Qualter Tipo assim É coisa de cinema É coisa Você te paga ingresso Pra ver Ele fala que na Gold Gym Tem halteres de 100kg Ele não tá enganado Tem não Mas tem halteres de 100kg Na academia do Pindu Que eu nunca fiz Num peito não Provavelmente deve ter Muita poeira Ninguém deve usar Esses Mas com certeza Ele vai tirar Essa poeira Que ele vai precisar usar Ele fez com o supino Quanto? 70 com uma facilidade Que eu nunca vi Facinho Não, ele fez com 70 Rindo, brincando 15 repetições Eu gosto do Brasil Tipo tirando onda Com a câmera 15 repetições 15 repetições Explica Ele sempre foi acostumado A fazer supino Somente com halterna Você que dá isso Dê-lo A Jim Desgantei-lhe a mim Pra mim Dá Ele nunca usa barra Ele usava barra Bem no início da carreira Powerlifting Ele é mestre Em powerlifting Para você ser um bodybuilding Completo Bonito Digamos assim Você tem que ser proporcional Se você de repente Tiver algum trauma Aí você perde isso E Agora tem muito tipo De equipamento E a barra Já não se torna Uma obrigação Uma necessidade real Entendeu? Daí é do meu Fernando Para animar É da time É Gabriel Eu acredito que o Fernando Entenda sobre o que eu estou falando E galera Para animar É da time É Gabriel E o povo ali Também entende O que eu estou falando É que a partir de certo ponto Treinar peito Com cargas livres Até com a barra Mesmo Se torna até um pouco Mais difícil Perigoso Até Se a gente tem o equipamento Fica mais seguro É Que custo benefício Não vale Porque você consegue Fajar da mesma forma De um jeito mais seguro E se você dá um vacilo Já era Ele não quer influenciar a ninguém sobre o que é melhor para a pessoa Porque cada um tem a sua cabeça Mas ele está falando Sobre o que para ele é o ideal É o melhor Se você vai treinar em uma academia Você vai para estar feliz ali dentro Mas se você vai treinar em uma academia Você vai para estar feliz ali dentro Mas se você é um profissional do bodybuilding Você tem que estar lá dentro Pensando em como não se machucar também Tem que ter um balanço Entre um peso alto E estética E Windows XP E é que você vai treinar em uma academia E é um balanço E aí E é que você vai se machucar também E aí E aí E aí E aí E aí